Quis saber quem sou Não me traz tua voz Em silêncio, amor Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir a morrer Como amar, a ganhar e perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo, amor Eu adormeci Morri nele E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficarmos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Que perdi Minha dor Que aprendi De novo De esta flor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O ficarmos sós O ficarmos sós Obrigada Obrigada E depois do amor E depois do amor E depois do amor E depois do amor E depois do amor